E hoje aqui no canal pra vocês eu fiz fandango, gente, aquele salgadinho de milho, que é uma delícia. Dá uma olhadinha, vem pro canal, vem ver como faz essa delícia. Fala meu amigo, fala minha amiga, que bom que nós estamos de volta aqui no Wi-Fi na Cozinha. Eu sou o Marco Mota e hoje é dia de atender pedidos. O pessoal da produção vai fazer uma sessão de cinema e pediu pra eu fazer um salgadinho. Resolvi fazer pra eles fandamos. É aquele salgadinho de milho, gente, ó, facinho, facinho de fazer e muito, muito barato, tá? Mas pra gente, aliás, eu não vou fazer só fandango não. Eu vou fazer o Doritos também pra eles, mas o Doritos eu já fiz. Eu vou deixar aqui no card, assim que você acabar de assistir esse vídeo do fandangos, vai lá, assiste o Doritos também, que também é facinho de fazer, tá? Mas pra gente começar, não esquece, desce aqui, ó, três pedidinhos. Primeiro, dá uma olhada, tem um botão vermelho? Clica nesse botão vermelho e dá uma olhada no sininho, se você tá inscrito, tiver dois tracinhos, quer dizer que cada vez que eu fizer um vídeo novo, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo com o Wi-Fi na cozinha e você vai poder fazer aperitivos que nem esse fandangos, tá? Se você puder dar o likeão, aí sim, esse like, ó, o like é muito importante porque o YouTube fala, tem gente gostando do fandangos, eu vou indicar esse vídeo pra mais pessoas, e aí o canal acaba crescendo mais, tá? Copia o link, bota aquele seu grupinho no WhatsApp, manda pros seus amiguinhos, bota lá ver o que a gente precisa pra fazer essa molezinha de hoje, que é o fandangos. Então vamos lá, pessoal. Ó, não esquece, lá no final eu sempre deixo as dicas que fazem a diferença, vão te ajudar também a fazer esse fandangos legal, tá? Então, o que é que a gente vai precisar? Eu vou usar aqui, ó, farinha de milho da grossa, tá? Não é focada, é aquela mais grossinha. Vou usar água morta, páprica defumada, sal, fermento químico, manteiga, e aqui, ó, tô dando um pulinho do gato, tô colocando um sazãozinho pra dar um sabor no nosso fandangos, tá? Um saborzinho diferente do fandangos. Eu vou deixar aqui pra você aqui embaixo, eu vou deixar pra você aqui embaixo, eu vou deixar aqui embaixo pra você a relação dos ingredientes e as quantidades. Você vai lá, copia, salva no editor de texto, e aí a hora que você resolver fazer esse fandangos, a receita vai estar bem fácil, bem à mão. Bom, bora lá começar a fazer a molezinha de hoje. Então vamos começar, minha gente. Fica esperto aí, que se você bombear, a receita acaba sem nem vinho, hein? Ó, coloquei aqui a páprica, o sal e o fermento. Uma mexidinha, rapidez, ó, bem simplesinha. E já vou colocar a manteiga. Não tem, a manteiga tá em ponto de pomada, tá? Não tem esperança que você vá dissolver essa manteiga agora aqui. Só pra misturar mesmo. E agora, eu vou colocar a água, a água morna. Tem que ser morna, que se você colocar frio, você não vai conseguir dar um ponto aqui, não vai dissolver, tá? Eu vou colocar aos poucos e vou mexendo aqui, ó. E ó, a manteiga já tá derretendo já. Aí, ó, olha que beleza. A manteiga já tá derretendo, tá? Tudo misturadinho aqui. E agora vamos pra parte mais chata desse negócio. Que é, ó, pegar um pouquinho. Não pode ser muito, tá? O suficiente pra fazer uma bolinha. Você vai colocar essa bolinha aqui, ó, assim na mão, tá? Pode até deixar entrar um pouquinho mais, deixar redondo. E vai vir pra ponta do seu dedo e vai fazer assim, ó. Pra dar o formato do seu fandangos. Olha, ó. Fica como é uma conchinha, né? Eu digo que é a parte mais chata, porque é a parte que pode dar uma quebradinha na sua farinha. Tá, se a farinha for um pouco, é, grossa demais, fica um pouquinho mais difícil de absorver a, o líquido, tá? Mas dá pra fazer aqui, ó. Fiz de novo a bolinha. Bordei. Quer deixar mais bonitinho, menos bonitinho? Ó, apertei. Agora é a hora que ele dá aquela quebradinha, tá vendo? A gente tira aqui com cuidado. E põe aqui, pra poder, é, assar. Eu vou fazer tudo e a gente já volta pra ver como é que assa. Já fiz as bolinhas aqui, né? Meio formatinho lá do fandango. Agora eu deixei meu forno pré-aquecendo 200 graus. Tá lá bem quentinho e eu vou levar por 10 minutos. Mas aí você vai acompanhando, porque depende de cada forno, tá bom? Ficou pronto. Agora eu vou pegar aqui, ó, o sazon. Vou jogar aqui em cima. Acabou de ficar pronto o nosso turismo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu ver. Até lá. O pessoal tá comendo? Fiz que tá bem gostoso. Mas vamos lá, algumas ressalvas aqui. Algumas dicas. Bom, ele ficou mais grosso do que o Doritos original, tá? Mas o sabor tá exatamente igual. O sabor tá exatamente igual. Ele ficou um pouco mais grosso. Na hora de moldar, a gente tem que tentar deixar bem fininho. Só que se você deixar bem fininho, ele tá quebrando porque eu usei uma farinha mais grossa. Talvez se você usar o fumbá, ou usar uma farinha um pouco mais fina da que eu usei, vai dar certo, tá? Você vai conseguir deixar ele mais fininho como eu consegui aqui. A páprica, ela é opcional. Não precisa colocar páprica se você não quiser. Não precisa colocar páprica, não tem problema nenhum, tá legal? Eu deixei no forno. Ficou no forno 12 minutos. Não ficou nem 10. Ficou 12 minutos. Meu forno é um pouquinho mais fraco. E a farinha é um pouco mais grossa, tá? Você tem que ficar esperto que se você deixar demais, vai ficar muito duro. Ele vai ficar muito duro mesmo, tá? Fazer só isso, bonitinho. Tá legal? Bom, gente, o que eu tinha para falar era isso. Eu vou ficar por aqui, mas já já a gente vai se encontrar na próxima receita, na próxima dívida, tá legal? Tchau! Fui!